Música Música Rose e Nina Música Música De manhã o céu azul, bateu forte a emoção Senti a alegria de toda vida, rodeando meu coração De manhã o céu azul, bateu forte a emoção Senti a alegria de toda vida, rodeando meu coração Hoje eu não quero parar, me lhe convidar Dentro do agar do choro, bateu forte a emoção Mas eu não quero parar, me lhe convidar Dentro do agar antigo, quero ver você Se está no seu corpo, está mexendo O canto da mataria envolvendo Desce para o lado, tire para o outro Quero ver você também Se está no seu corpo, está mexendo O canto da mataria envolvendo Desce para o lado, tire para o outro Quero ver você também O canto da mataria envolvendo Quero ver você também Desce para o lado, tire para o outro E a turner na world progresso, international latin champions, Kulsa e Ina. Legenda Adriana Zanotto